Música Olha minha gente, hoje Vou falar um pouco da vida minha Da vida dos meus filhos, da minha família Pra você ficar sabendo E agradecer os 80 mil Que ontem foi um dia que foi a live E hoje é um agradecimento Pra você Eu sinto muito feliz Porque cheguei os 80 mil E agradecer a vocês Que compartilharam Que se inscreveram no meu canal Que cada vez Está aumentando E muito obrigado mesmo a vocês De coração O que vocês estão fazendo por mim Nos meus 80 mil Escritos, porque é muita gente 80 mil pessoas É um bocado de gente já Aí eu agradeço vocês Um abraço do fundo do coração mesmo Pra todos vocês, que Deus abençoe Que Deus cubra de benção Vocês, a família de vocês Que vocês merecem Porque a gente que está aqui Do lado de cá No dia a história Não tinha a intimidade Que hoje eu tenho com vocês Tem muita gente que conversa comigo Assim, já tem bastante pessoa Que conversa comigo no meu WhatsApp Que a gente se tornou uma família Eu mesmo considero uma família O carinho que eles têm com a gente aqui E eu também faço tudo Pra eles sentirem um pouquinho Do carinho que eu tenho com vocês aí Porque tem que não diga A gente aqui faz o vídeo Do jeito que a gente faz É mostrando a vida da gente Que é o dia a dia A gente não é negócio de montagem É tudo ao vivo Quase que a gente faz Quando eu faço um vídeo de manhã Eu boto à noite Hoje eu estou fazendo Estou fazendo à noite já Já é Quase seis horas Já é seis horas, né Juinhos? Aí eu estou fazendo ao vivo Vou colocar nesse tanto esse vídeo Quer dizer, vai ser quase uma coisa Ao vivo, né Mostrar que o dia a dia da gente É a vida minha E da minha família De toda a gente Viva aqui nessa Bia de Lagoa Eu sou filho de Maciel Que é meu pai É Maciel de Baus Colatino Minha mãe era Geralda Ferreira Colatino Que era a esposa dele De Maciel Que veio a geração da gente Dos filhos, né A gente somos oito filhos Aí está até aqui Eu vou mostrar aqui O início de uma vida da gente Que é essa daqui, ó Eu acho que dá para mostrar Andar, Júnior, aqui Pega bem E... Essa aqui é minha família, né É... Meus pais E mostrando Um... Uma geração Entre oito pessoas Tem aqui Que é... Meu pai está aqui, ó Isso aqui Minha mãe Aqui É nessa casa que eu estou aqui, ó Essa foto foi tirada Aqui, ó No começo da história da gente Aqui está minha mãe E aqui é duas irmãs que eu tenho Sou gêmea Que é Maria E Angela Maria Não sei se dá para mostrar Porque a posição está ruim Elas duas Aqui está a carreirinha Que aqui sou eu, ó Esse mais novo aqui Eu sou o mais novo da turma É isso aqui, ó Aí vem Marcelino Que é esse Aí vem Arnaldo É isso aqui Heraldo Velhinho Do roçado Está aqui Rubem Que é esse E Bonifácio Bonifácio é o mais velho Aí... Essa aqui Foi a minha geração A geração do meu pai Que ele está Já está com um carro de tempo Que a gente teve Essa foto era de preto e branco Que foi no começo Da hora que a gente chegou aqui Nessa morada que eu estou aqui Que é o começo da nossa vida Pronto É aqui É uma foto mais Assim Mais Daquele mesmo tempo Eu mandei fazer Aí botaram fundo assim Para ficar mais florido Mas essa foto aqui É... Está com muitos anos atrás Que é meu pai Minha mãe Aqui também No terreiro da minha casa Da casa aqui Que era dele No outro lado Da lagoa Vocês podem ver Que o fundo é a lagoa Tinha esse pé de mulugú Era um pé de mulugú Que tinha por trás Se você ver aqui Essa casa aqui É a casa de Marcelino Hoje É a mesma casa Essa aqui Que é essa casa Quem foi Quem fez Essa casa Foi o Heraldo O velho O velho do roçado Quem fez essa casa aqui Assim que ele casou Ele fez essa casa Heraldo Morou aqui Aí quando ele Saí para Maceió Aí deixei a casa Aí quando o Marcelino Casou Aí ficou com essa casa Ele deu de presente A Marcelino Na casa Ele construiu Nesse tempo Aí o Marcelino Ficou com a casa Porque nem eu também Quando eu saí A minha casa Já ficou para Os farmaldos Meu irmão Porque quando casou Primeiro Foi eu E Heraldo E Rubio E Bonifácio E as meninas Que casou primeiro Aí eu casei novo Casei com 23 anos Dia 24 Aí eu morava também Depois da casa De Marcelino Subino Onde era a casa De Arnaldo Lá em cima Eu morei lá em cima Também E quando eu saí Aí deixei A casa Para Arnaldo E Heraldo Deixou a casa Para Marcelino Quando a gente Foi saindo Para Ir para Maceió Aí continuou Na história Dali De meu pai Mas minha mãe Aí foi Quando a gente Ele Fiquemos aqui Um bocado de tempo Morando Aí o terreno Era pouco Terreno Era pequeno Terreno grande Da gente Aí foi Quando a gente Começou a casar Eu casei Primeiro quem casou Foi Rubem Rubem casou Não foi O meu pai foi Mariângela Mais a Maria Depois Rubem Aí foi Bonifácio O mais velho Casou depois De Rubem Aí depois Casou Heraldo Depois foi eu Foi pertinho Assim Casamento Meio de Rubem Foi perto De Heraldo Aí O terreno Daquele Era pequeno Não dava Para viver Todo mundo Junto aqui Aí eu saí Para Maceió Saiu Rubem Foi Rubem Rubem saiu Primeiro Para Maceió Aí com um ano Aí eu fui Eu fui Para lá Para Maceió Também Depois mais de um ano Heraldo foi Também Para viver Lá no Maceió Aí com Passei lá 24 anos Lá Mas Eita Faltou um pouquinho Dizer que Quando eu casei Com Ana Eu tive Dois filhos aqui Já foi Evandro E Mabele Que eu Vou já mostrar Para vocês Aí eu Tive eles aqui Já junho Já peguei lá Em Maceió Já foi De lá Hoje tem Hoje tem os três Filhos que é Junho E Mabele E Evandro Que é o mais Leio Aí Continuando a história Aí Depois de Depois de De um Caso de tempo Eu estava lá Em Maceió Aí foi Quando mamãe Eita Eu já estou esquecido De novo Mamãe faleceu Faleceu E eu fui Para lá Para Maceió Foi isso mesmo Mamãe faleceu Com um ano Eu fui para Maceió Aí depois Eu fiquei lá Trabalhei um bocado De tempo Papai Foi Casou-se De novo Aí depois Ele faleceu É que foi Que eu vim Embora Eu Aí vencei Embora Eu Rubem E Heraldo Eu estou Com quatro Vai ficar Cinco Cinco anos Que eu estou Aqui É seis anos Já Heraldo Tem uns Quatro anos Que era Vem depois E Rubem Os que foram Para lá Voltou Tudinho Está todo mundo Junto hoje De novo A família Aqui na Bia da Lagoa Marcelinho Também foi Para Maceió Marcelinho Trabalhou ainda Eu levei ele Para lá Eu disse Marcelinho Venha para cá Para a gente Ganhar a vida aqui Eu levei ele Mas não deu certo Aí ele voltou Para aqui Chegou na mesma casa A casa Só fez sair E voltar Aí sai a história Da gente Da Da Família Colatino Dos filhos De Maciel Colatino E de Geralda Ferreira Colatino Somos oito Pessoas Todos os dias Estão vivos Estão tudo aqui Para contar a história Que nem está eu Que sou mais novo Marcelinho Arnaldo Heraldo Rubem Anja Maria Mas Maria Ângela Que é A mãe de Franciella E Anja Maria A mãe de Patrício Maria também teve Claudinha Que é a mais E teve uma menina Que é especial Que é a mais velha E assim vai Que nem a Maria Que tem um carro De filho E E eu cheguei Mostrar Agora eu vou mostrar Um pouquinho Dos meus filhos Aqui foi no casamento De Mabela Isso aqui Está os três filhos Que é Júnior Mabela E Evandro Que foi o casamento De Mabela Aqui Aí eu botou Essa fotozinha aqui Aqui está O casamento De Evandro Com Mariana Todos os tecanal Mari É Mari Colatino E Evandro Colatino Está aqui também Que foi O outro casamento Do meu filho Hoje tem Duas filhas Tem duas netas E Mabela Tem a Sarinha E vocês podem ver Que Sarinha está aqui Já Bem no cantinho de cá Já tinha Mabela Já tinha Sara Aqui E aqui Uma história da gente E como eu cheguei Comecemos aqui E a história do Do Youtube Bonifácio Era o mais velho Foi quem Deu a luz A gente Eu morava em Maceió E ele morava Pertinho de mim Aí ele me chamou Para fazer um canal Eu fiz o canal lá Maceió E Rub Eita Evandro Fez o canal dele Levando Levando quem Trabalhava com internet Lá Aí ele quem mexia No computador Tinha lá E sabia Mexia com negócio De embed De Youtube De canal E a gente não sabia Eu nem sabia De nada Aí Ele quem Bonifácio Chegou uma vez Me convidando Para dizer Faça um canal Eu fiz Que já expliquei Para assinar um vídeo Eu fiz meu canal Já tem Há quase cinco anos Meu canal Acho que seis Sei lá Depois que eu cheguei Aqui já tinha canal Aí E Evandro Também já tinha o dele Canal dele Aí Quando cheguei Aqui Começamos Fazer Uns vídeos Aí eu depois parei Comecei com internet Deixei para lá Evandro ensinou Evandro foi E ensinou A Jonas Fazer um canal Para Marcelino Aí Hoje tem Você está vendo Fez o canal De Marcelino Marcelino Comecei a botar Para frente Foi melhorando O canal dele Graças a Deus Está bem Aí eu estava Com o negócio De internet Aí fiquei pesado Para subir Nos postos Aí Fazer Eu disse Olha mano Vou continuar No meu canal Aí comecei a fazer Também Meu dia a dia Mostrando Como é E Foi assim Que surgiu O canal meu De Marcelino E de hoje Todo mundo aqui Foi através Da gente Que a gente Foi ensinando Hoje tem Romero Tem esse canal Patrícia Da Crição Escolatina Tem É Todos Você conhece O Willa Tem o O mais Quem tem mais O Ibero Que é Vânia Do Salgado Ibero Quem tem o canal Foi tudo Através da gente Hoje tem Jadiel Que é Dio Jadiel Bals Colatino Jadiel Colatino Barros É É outro Primeiro Também Que tem canal Novo Através da gente Como diz Na paz Fazer Uma Uma rede De canal Todo mundo aqui Conta uma história Da vida da gente E todo mundo Vai assistindo E vai gostando E aí Minha gente É Finalizando Esse vídeo Eu quero Agradecer Mais uma vez A todos vocês Que me Me inscreveram No meu canal Que está inscrito Todos vocês Que está aumentando Cada vez mais E um abraço Bem grande Um bom final De semana Para vocês E que Deus Abençoe Cada um De vocês E falando Do meu irmão Bonifácio Que é o mais velho Ele ficou Lá de Maceió Ele está morando Lá de Maceió Ele tem um canal Ele tem um canal Também Que é De simulação Do Detran Que ele tem E é Bonifácio Colatino Pode procurar Que vocês vão achar Ele é Foi o inventor Do nossos Canal aqui É o A chave mestre Da gente Que ele Desse canal Foi ele Que ensinou E explicou Como ele fazia Aí eu trouxe Para aqui Quando eu vim De lá para cá Aí espanhei Espanhei aqui Com o pessoal Mais Evandro E todo mundo Hoje tem seus canais E valeu Um abraço Que Deus abençoe Todos vocês Aí E um Forte abraço Do fundo do coração Aí E valeu Não vou Citar o nome De cada um Porque é muita gente Aí seja abraçado Vocês tudo De uma vez só Valeu Tchau E até o próximo